O meu disco, nesse momento de dispersão absoluta, política, tecnológica, do mercado também, tá tudo conspirando pra se dispersar. Então eu agradeço cada play, realmente, nesse meu disco novo, porque ele é um disco que pede mergulho, ele é um disco que tem a ver com presença. E tudo certo, a gente tá disperso, sei quem tá batendo, tá tudo certo, mas o mergulho, ele é muito nutritivo. Então a gente vai fazer uma, e quem já mergulhou, vai saber quem não mergulhou. Espero que mesmo eu vou ali. Pareceu caída, pareceu, mas não caiu. Quem te viu foi quem mentiu, quem te viu te detonou. Detonou, mas não matou, não matou, mas nem matou, 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 apareceu aqui. Se o derrubado ficou mesmo na pior, quem notou não se mexeu, quem notou não se importou. Se importou não corta mais, mas o caso de descaso, apareceu aqui. Um vacilo pode crer, faz um estardalhaço. Um vacilo pode crer, faz um estardalhaço. O sol, você merece o sol, o sol, o sol, o sol. Pareceu caída, apareceu, mas não caiu. Quem te viu foi quem mentiu, quem te viu te detonou. Se detonou, mas não matou, não matou, mas deu, matou, apareceu aqui. Se você derrubado ficou mesmo na pior, quem notou não se mexeu, quem notou não se importou. Se cortou não importa mais, mas o caso de descaso, apareceu aqui. Um vacilo pode crer, faz um estardalhaço. Um vacilo pode crer, faz um estardalhaço. O sol, a gente merece o sol, o sol, o sol, o sol, faz um estardalhaço. O sol, você merece o sol, o sol, o sol. Um vacilo pode crer, faz um estardalhaço.